PP Fazendinha, cabine sem banheiro, sem instalação, sem nada. Policiais tem que ficar nessa cabine por mais de 12 horas, 13, 14 horas. Sem ar-condicionado, sem condições nenhuma de trabalho. Essa é a cabine aqui que os profissionais de segurança pública são obrigados a ficar. Eles são obrigados a ficar 12 horas, até mesmo 13 horas sem poder ir ao banheiro. Porque não tem banheiro, não tem instalação de luz, não tem nada. Não tem bebedouro, não tem água. Somente três ventiladores. Três ventiladores que foram os próprios policiais militares que instalaram. Isso é a segurança pública do nosso estado do Rio de Janeiro, na falhência. O PP Fazendinha. Uma falhência. Sem condições nenhuma de trabalho. Policial militar passa até 13 horas sem poder ir ao banheiro.